E aí galera, Gamers do Bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês GTA 6 e muitas notícias. Quero começar aqui falando sobre a data de lançamento, porque o trailer, finalmente temos uma data de quando que ele vai sair. Começo de dezembro, eu trouxe pra vocês vários vídeos ontem falando, a informação oficial da Rockstar, tudo isso. Só que, essas informações que a Rockstar liberou ontem, falando que o trailer vira em dezembro, já foram faladas pelos insiders antes. Vocês lembram que eu tinha trazido vários vídeos GTA 6 falando que poderia sair dia 26 de outubro, tudo isso, e que tenha sido adiado o trailer pra dezembro, ou pra novembro, o anúncio seria talvez também em novembro, tudo isso. Tava meio conturbado, mas muitos insiders falavam que ficava entre final de outubro e início de novembro justamente, o anúncio do jogo, só que eles falavam que seria o trailer. Alguns, e esse cara que eu vou dizer aqui que é o TES 2, ele falou que seria um anúncio com o trailer vindo depois. E esse cara é o cara que sempre vaza coisas GTA 5 e coisas GTA Online. Inclusive, é um cara que quando fala, acerta muito. O Jason Schreier, que foi o cara que falou pra gente anteontem, antes mesmo da Rockstar oficialmente falar sobre o trailer GTA 6 que saiu em dezembro, ele veio ao público e falou que o trailer sairia em dezembro, que a Rockstar anunciaria no dia seguinte, foi o que aconteceu. Fora que ele também falou sobre que o jogo seria lançado entre final de 2024 e começo de 2025, antes mesmo da Rockstar vir a público com a Take-Two e dizer sobre a questão do que eles planejam para o ano fiscal de 2025, já que eles estimam que eles vão arrecadar 5,5 bilhões no ano fiscal, que acontece até março de 2024. Já no próximo ano fiscal, a expectativa é que os ganhos da empresa aumentem para 8 bilhões, ou seja, um acréscimo de 2,5 bilhões na receita da empresa em geral. E aí as pessoas, na época, viram que o GTA 6 poderia ser lançado justamente nesse período, final de 2024 e começo de 2025. Os 5,5 bilhões no ano fiscal de 2024, que vai até março de 2024, seriam justamente os lançamentos que já ocorreram da Rockstar junto com DLC e GTA Online. Tanto que ela falou recentemente, falou hoje inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo, que o GTA 5 vendeu mais 5 milhões de cópia desde que eles apresentaram os resultados deles. Ou seja, GTA 5 alcançou a marca de 190 milhões de cópias vendidas. É muito jogo, cara. Temos também a informação de que o TES 2 e o próprio Jason Schreier falaram já que o jogo vai ser lançado no final de 2024. Talvez ali entre outubro e novembro, tá? Pra que justamente a Rockstar feche o ano 2024, e essa estimativa bateria muito com o que a própria declaração da Rockstar fez de atingir os 8 bilhões do ano fiscal. Então, a data, basicamente, já foi anunciada pra gente. Em resumo pra vocês, tudo que o TES 2 e o Jason Schreier e os outros Insiders falaram sobre a data realmente aconteceu. Então, se você pegar todas as informações que esses caras falaram e pensar no que eles já disseram também sobre a data de lançamento, que seria justamente entre outubro e novembro de 2024, também é algo a se considerar. Porque foi justamente o que eles falaram sobre o trailer e sobre o anúncio de GTA 6, e tá rolando de verdade. Então, temos que ficar atentos, claro, quando o trailer sair a gente deve saber alguma informação, mas ficar atento daqui pra lá, pro lançamento do trailer, ainda falta um mês, porque pode ser que vaze alguma coisa ou algum Insider descubra por alguma fonte também sobre esse trailer aí, se vai ter alguma data de lançamento, ou até mesmo descobrir a data de lançamento. O que o TES 2 falou é que justamente a Rockstar queria lançar um trailer já com data. Então, por isso que eles atrasaram bastante e tá chegando agora em dezembro. Então, já em dezembro, nesse trailer devemos ter a data de lançamento no finalzinho dele. Do trailer. O que vai ser uma maravilha, né? O primeiro trailer já com data vai ser uma beleza. Ou pelo menos um período, né? Fim de 2024. E aí a gente já vai saber que, de fato, os rumores que os Insiders falaram estavam certos. E eu já tô acreditando, cara. Porque esses caras falaram aí sobre o trailer, sobre o anúncio, e aconteceu. Então, pra mim, o que eles falaram antes sobre a data de lançamento no ano que vem é verdade também. Vamos aguardar qualquer outra informação que eu trago pra vocês, ou qualquer outro vazamento que venha a acontecer. Eu trago pra vocês. Como vocês sabem, cobertura de GTA 6 completa aqui no canal. É só você ficar atento, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Pra finalizar o vídeo, eu quero trazer algumas notícias pra vocês. A primeira é que o X, a do Twitter, na verdade, como vai ser removido do PlayStation 5, o Elon Musk ficou muito incomodado com isso. Ele ficou hashtag chateado. E ele vai atrás e vai investigar o porquê que o Twitter tá saindo da integração com a PlayStation. A Sony não falou nada disso ainda, nem o próprio Elon Musk. Talvez continue a integração. Mas ele ficou incomodado porque o PlayStation tá retirando o Twitter. E ele vai atrás pra resolver. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. O Elon Musk é um cara que costuma reclamar bastante, né? Vamos ver se ele vai conseguir resolver isso agora pra rede social dele, né? Outra coisa é que saiu uma atualização do PS5 ontem. Eu não trouxe a informação porque ontem tava loucura de GTA 6. Mas saiu uma atualização caso você não tenha feito ainda. Essa atualização tem algumas correções para o console e traz uma nova animação quando você desliga ele. Então, quando você for desligar, vai aparecer uma animaçãozinha nova ali. Porque eles tão mudando algumas coisas na interface. Então, tá aí a atualização para o PlayStation 5. E outra coisa é que também saiu uma atualização para o COD MW3 que libera amanhã, na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Pode ser que libere antes. Inclusive, a Activision costuma fazer isso. Mas essa atualização é o update day one do jogo que vai liberar o game pra você jogar já na sexta-feira. E ela pesa 100 gigabytes. Ela já tá disponível. Caso você tenha o jogo, já tenha feito o preload, já baixa esse update porque ele é gigantesco. 100 gigabytes, cara. Loucura. Então, vai lá e atualize o seu COD também pra poder jogar a partir desse fim de semana. E é isso, gente. Qualquer outra informação sobre GTA 6 ou qualquer outra notícia sobre um dos games, vocês sabem que vocês conferem aqui. Aguardem os próximos vídeos. E se você não conferiu os vídeos que saíram recentes aqui, estão aparecendo na tela pra você. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui. E aí E aí E aí